Opa gente, Daniel Versoza. Opa gente, Matheus Versoza. Nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios NIT, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, já vamos direto ao nosso repórter Matheus Versoza, que se encontra neste presente momento, em frente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, e tem uma atualização importante. Fala Matheus, como é que você tá, meu queridão? Tudo certo? E qual é essa atualização que o pessoal aqui tá falando? Não, peraí, não, peraí, não tô entendendo. É, como que você conseguiu comprar o estádio do Morumbi, Matheus? Mas deixa eu te perguntar, nesse jogo aí tem como comprar tudo? Eu posso comprar um mercadinho aqui da esquina, vamos supor? Entendemos, mas é o seguinte, se você tá tão bilionário assim, bem que ele poderia dar um presente pra galera, né? Tchau, tchau, tchau. Tá porra! Agora você mandou mandando, Matheusão, hein? Tá bexiga! Então tá explicado pra galera? Baixem pelo nosso link, que é o primeiro aqui da descrição, comecem a jogar, comprar as propriedades e lucrar o máximo que conseguirem. Nos enviem o print para o e-mail concursolandlordgo.com até o dia 27 do 12 de 2020 e o inscrito que tiver o maior valor de patrimônio ganhará o Playstation 5. É simples assim. Muito obrigado pelas informações e ótimos investimentos pra você, hein, Matheusão? No último dia 14 de abril, o delegado da Cunha participou do podcast. Podcast, né? Apresentado pelo Dilopes. É verdade, Matheus. No episódio, o delegado falou sobre diversos assuntos, porém, um que chamou a atenção foi quando ele falou sobre sua ideia de fazer um podcast. Na ideia, ele citou que convidaria pessoas que não curtem muito a polícia, né? Assim, essas pessoas poderiam debater com ele e tal. Para exemplificar, exemplificar, Ele pegou o youtuber Bruno Fabio, citou uma fala do youtuber e disse que na hora que ele falou isso, a vontade do delegado não foi outra a não ser voar no percurso. Mas não vamos dar mais spoilers, não, Matheus. Vamos ver o delegado comentando o caso. Roda aí. Eu inaugurei também, seguindo todo o ensinamento de vocês no podcast. Você vai lá, vocês vão lá também. Se ele vier fazer o podcast dentro da cadeia, só entrevistando quem você prendeu. Você se arrepende daquele dia? Na verdade, o nosso podcast vai ter duas vertentes. A gente vai entrevistar os policiais, entrevistando policiais, falando sobre segurança pública, e numa primeira vertente. E no outro, vamos ser policiais, entrevistando pessoas que contestam muito a polícia. Eu vou querer ouvir, não sei, às vezes um cara do funk... Jornalismo brasileiro inteiro. Eu não vou deixar politizar, não. Eu não vou deixar politizar, porque se politizar, caga. Você é um cara que é político. Você é bem comédia, fora política. Sim, sim. Politizou, caga tudo. Então, assim... Mas o debate é que é legal. Mas sabe o que eu quero escutar? Eu fui no Podipá, tinha um menino lá de Santa Catarina, o Fábio. Ele virou pra mim e falou assim, é mais o crime organizado que abaixou os índices de criminalidade. Minha vontade era voar no pescoço dele, né? Eu tô há 10 anos prendendo o crime organizado, correi no risco de não voltar pra casa e ver minha filha, pra ele falar que os caras que abaixou a estatística, e não eu. Na minha cara. Falou isso na minha cara. Ele sabia que você tá... Ele não viu a sua bolsa. Mano Brown, a minha arma é a minha fala. A minha fala é mais forte que a minha pistola. Depende, né? Mas assim, mas a fala... Mas assim, mas a fala é muito importante. E eu entrei no debate com ele ali na troca de visão, de ideias, e consegui mostrar pra ele, ele falou, olha, aos poucos, demorou uns 5 minutos. Ele é rebelde, né? Por quê? Será que a informação chegou... Eu não tô contestando a posição dele, nem tirando sarro, mas assim, será que ele tinha outra informação? Será que algum policial já tinha defendido a posição da polícia pra ele? Falando, não, não foi o crime organizado que abaixou antes. Por que que não foi? Não foi porque eles fizeram isso, 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 e isso, mataram tantos aqui e estavam nessa situação aqui, ó. Tá, e a polícia? A polícia fez isso, isso, isso. Tava aqui no mesmo período, junta tudo. Aí ele olhou pra minha cara e falou, nossa, é mesmo, não foi o crime organizado, falando vocês. Até o presente momento, o Bruno Fabio não comentou nada a respeito do caso. Vamos aguardar. Tamo junto. O estado de saúde da youtuber e cantora Dani Russo é preocupante e as notícias não são nada boas. Tudo começou quando a youtuber anunciou há alguns dias que estava sendo internada e um dos motivos era pelo fato de ela ter crise de ansiedade. O problema é que quando ela voltou pra casa, ela acabou discutindo com o namorado dela, o Chris Leão, pelo fato de ter encontrado várias bebidas alcoólicas pela casa, o que deu a impressão de que ele estava fazendo festinhas enquanto ela estava sofrendo no hospital. É verdade, Matheus. Conclusão dessa história, ela acabou voltando a ser internada e o estado preocupa, Matheus. É duro. De novo? De novo? Galera, hoje eu estou aqui, né? Estou aqui nos Estados Unidos gravando Grey's Anatomy. Em breve vocês vão ver lá na Netflix a temporada 99. Dani Russo vai estar lá de paciente comendo comidinha. Por favor, doutor Derek, seu paciente está te chamando. Cadê tu, hein? Derek? Vou chamar seu parceirinho ainda. Ah, o Derek está em cirurgia? Então tá bom, pode ser o Mark. Chama o Mark lá pra mim. Tá tudo certo. Aí, esse sorinho aqui é o quê? Esse daí é o mesmo amizador. Ó. É uma antibiótica. Toda vez que eu venho pro hospital, não sei porquê, eu fico com uma música na minha cabeça. Estou a dois passos do paraíso. Deus me livre. Agora não. E se um dia eu não estivesse mais aqui? Tipo, amanhã? Esse time é a falta. Ou nem? Como notaram, nesse vídeo ela aparece fazendo algumas imagens do hospital e chega até a brincar, né? Com a série americana Grey's Anatomy. Porém, nesse mesmo dia ela chegou a se emocionar. É até difícil falar. Ao contar a história de um amigo de infância. Eu tô sozinha, não tenho isolamento, eu fico pensando várias coisas. Eu acho que não contei essa história pra vocês. Uma vez eu tinha um amigo, né? Muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu era bem novinha, de menor. E esse amigo, ele nunca tinha ido pra praia. E a minha avó tem uma casa na praia. Aí, a gente se juntou, a galera lá falou, não, por favor, vamos levar ele pra praia. A mãe dele não queria deixar ele levar ele pra praia. E eu fiz a minha mãe e todo mundo lá na porta da casa do menino plorar pra mãe dele deixar ele pra praia. Aí a mãe dele deixou, a gente foi pra praia. Aí, beleza. Chegou uma manhã lá na casa da praia, a gente tava tomando café, aí meu amigo foi e soltou. Falou assim, gente, se eu morresse, vocês iam sentir minha falta. Aí todo mundo ficou, mano, cala a boca. A gente continuou vivendo um dia normal, né? E a gente foi pra praia pra ele poder ver o mar pela primeira vez. Ele nunca tinha ido pra pra praia. Quando ele chegou lá no mar, ele não voltou mais. E essa foi a primeira vez que eu perdi um amigo. A história é muito longa, mas eu não quero entrar em detalhes, mas... Eu que lembrei disso agora, mas me deu um aperto no coração lembrar dele agora. Esteja com Deus, meu amigo. Ontem, dia 19 de abril, a youtuber postou novas atualizações. Como sempre, ela aparece fazendo brincadeira, se divertindo, né? Porém, no final, a história fica um pouquinho mais delicada. Coia, 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 família. Acabei de lançar uma tatu nova aqui no hospital. Olha que jeitão. Brincadeira, não é tatu não. É que eu vou tomar banho, aí tem que tampar meu acesso, né? Que eu tomo soro pra não molhar. Parece uma tatu, não parece? E eu, né? Essa noite, deu 3 horas da manhã, eu sem sono, sozinha aqui no quarto. Falei, ah, eu vou assistir uma TV, né? Vou assistir uma TVzinha, ver o que que tá passando. Aí eu ligo a TV, 3 horas da manhã, olha como fica. Pensa num susto que eu tomei. Meu Deus, eu vou chamar. Como eu levei um susto muito grande de madrugada. Caramba, meu Deus. Ai, estou aqui, melhorando o meu astral, que eu vou tomar um banho, só não vou poder lavar o cabelo. Eu vou ir pro centro cirúrgico fazer minha endoscopia e eu vou num clima bom, vou num clima bom, vou brincando, vou sorrindo, e eu vou fazer minha endoscopia. A YouTube ainda não voltou, né? A publicar seus stories até o presente momento, porém, assim que sair mais atualizações sobre o caso, publicaremos aqui com exclusividade. No mais, é isso, rapaziada. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as novas atualizações sobre o caso, né? Com certeza. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!